Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a simplificação de um radical. Quanto que é a raiz quadrada de 1.200 em uma forma simplificada? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, se fosse eu calculando a raiz quadrada de 1.200, eu iria fazer simplesmente assim. Eu faria com cálculo mental, na verdade. Eu iria observar que 1.200 é a mesma coisa que 400 vezes 3. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 400 é 1.200, na verdade. Aí, cara, eu ia separar isso tudo com cálculo mental. Eu estou escrevendo aqui, mas você pode fazer com cálculo mental. Eu iria separar. Isso é o mesmo que a raiz quadrada de 400 vezes a raiz quadrada de 3. Olha só, por que isso é bom? Porque a raiz quadrada de 400 é 20. 20 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 400. Então, na forma simplificada, fica 20 vezes a raiz de 3, que eu posso escrever simplesmente assim. 20 raiz de 3. Então, pronto, essa é a forma simplificada desse radical. 20 vezes a raiz de 3, que eu posso falar simplesmente 20 raiz de 3. Beleza? Outra forma que a galera explica muito por aí é fazendo a decomposição em fatores primos. Eu preciso fazer a decomposição em fatores primos para simplificar o radical? Não, porque eu fui capaz de perceber que 1.200 era 3 vezes 400. Como 400 é um número quadrado perfeito, né? Como a sua raiz quadrada é um número inteiro, fica muito fácil. Porém, algumas pessoas têm dificuldade para visualizar esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, que 1.200 é 3 vezes 400. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer isso. Então, essas pessoas podem utilizar uma técnica, que é a decomposição em fatores primos do radicando. Veja só, acompanhe, você vai entender. Beleza? O primeiro número primo natural é o 2. Eu já vou escrever 2 aqui, porque 1.200 é divisível por 2. Ele termina em 0. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. 1.200 dividido por 2 é 600. 600 ainda é divisível por 2. 600 dividido por 2 é 300. 300 ainda é divisível por 2. 300 dividido por 2 é 150. Ele ainda é divisível por 2. 150 dividido por 2 é 75. 75 não é divisível por 2, porém, ele é divisível por 3, que é o próximo número primo. Eu usei disso porque 7 mais 5 é 12, a soma dos algarismos é 12. Como 12 é um múltiplo de 3, 75 é divisível por 3. 75 dividido por 3 é 25. Beleza? Deixa eu organizar as coisas por aqui. Assim está bem melhor. Vamos dar continuidade a esse processo. Temos agora 25. Ele não é divisível por 3, porém, ele é divisível por 5. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 é o número primo. 5 dividido por 5 é 1. E acabou. Então, esses são os fatores primos que aparecem na decomposição do número 1.200. Isso significa que o número 1.200 é igual ao produto de todos esses fatores primos. E a gente vai fazer o quê? A gente vai agrupar os fatores primos repetidos de 2 em 2, formando potências de expoente 2. Veja só, aqui eu tenho 2 vezes 2, eu escrevo 2 ao quadrado. Bem aqui eu tenho 2 vezes 2, que eu escrevo 2 ao quadrado. De novo, bem aqui. O que mais eu tenho? Eu tenho fatores primos repetidos. O 3 aparece sozinho. Eu vou simplesmente colocar aqui. Agora, o 5, você tem um parzinho aqui. 5 vezes 5, eu escrevo 5 ao quadrado. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. A gente quer calcular a raiz quadrada de 1.200. Na verdade, a gente quer escrever essa raiz quadrada de uma forma simplificada. Então, ela corresponde à raiz quadrada de todo esse produto aqui. Veja só agora. Quem está ao quadrado multiplicando assim, dentro de uma raiz quadrada, sai perdendo o expoente. Então, esse 2 ao quadrado sai apenas como 2, esse 2 ao quadrado sai apenas como 2, esse 5 ao quadrado sai apenas como 5. E dentro do radical fica apenas ali o 3, exatamente. Então, vai ficar desse formatinho aqui e vamos em frente. Agora, veja só. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo o 20 bem aqui e ainda temos ali a raiz quadrada do número 3. Então, a raiz quadrada de 1.200, em uma forma simplificada, é o mesmo que 20 vezes a raiz quadrada de 3. Normalmente, eu faria esse processo descrito aqui embaixo? Não. Eu tentaria usar o processo aqui de cima, tá? A gente tenta escrever o radicando como uma multiplicação na qual um dos fatores seja um quadrado perfeito. Fazendo esse processo, você pode simplificar até com cálculo mental. Agora, você sempre pode utilizar essa técnica descrita aqui embaixo caso você tenha dificuldade. É bom conhecer as duas maneiras. Saber mais é sempre melhor. Beleza? Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carninha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus